A Sexta Semente de Tâmpara A Sexta Semente de Tâmpara. Lá vamos nós para a Sexta Semente. Eu penso sempre que nós temos que pegar os melhores exemplos em tudo aquilo que está à nossa volta. E quando eu vejo uma coisa como essa que eu estou falando das sementes de tâmara, que a fruta é maravilhosa, pelo menos para mim, mas ela é muito resistente, eu vejo como um exemplo para que a gente possa colocar toda a nossa energia para ser melhor do que nós somos. Porque para ser pior você não precisa colocar energia nenhuma. É só fazer tudo errado. Mas para fazer certo precisa de energia. E aí agora eu vou entrar na Sexta Semente de Tâmara. O Tempo É bom aproveitar o percurso de uma vida fazendo o melhor que conseguirmos. Digo o melhor, aliás, digo o melhor que conseguirmos, porque o nosso melhor não é igual ao de um outro. Somos todos diferentes, apesar de tentarmos padronizar o que é certo e errado. O melhor é o que faz bem para todos e não só para um ou alguns. Além do que, deve existir a intenção clara e consciente para que o bem não seja simplesmente um efeito colateral de uma atitude impensada. A vida humana é uma oportunidade com tempo suficiente para se fazer o melhor produto de nós mesmos. E pode ter certeza que cada um de nós é poderoso o suficiente para produzir amor e felicidade para si e para todos. Estava dentro da água me refrescando do calor intenso que havia feito durante o dia. Era fim da tarde e não poderia ficar muito tempo, pois a temperatura à noite caía rapidamente e, em consequência, a água ficava muito fria ao ponto de congelar. Fiquei flutuando um pouco sobre a água e refletindo sobre o dia. Em minha mente, imagens do deserto, camelos e caminhantes. Ao fundo, o sol brilhante e amarelo que me fazia sentir a imensidão do infinito. Lembrei-me de um dia em que, estando na casa de um amigo, almocei uma comida bastante saborosa e cheirosa. Sua esposa, também minha amiga, desde a infância, sempre foi alguém muito especial em minha vida. Nos tratávamos como irmãos. nós três tínhamos a liberdade de conversar sobre qualquer assunto, sem milíndres. E uma das coisas que conversamos aquele dia foi sobre o não. Relembramos que várias vezes dissemos sim um para o outro, mas houve momentos que tivemos que dizer não. E a conversa girou em torno disso. a economia de tempo que o não pode nos proporcionar. Por motivo de falta de esclarecimento, ou mesmo condições emocionais precárias, ficamos incapacitados de receber o não e interpretá-lo apenas como o não para algo que vai se realizar. Normalmente, nós interpretamos como eu não gosto de você. Basta alguém dizer um não para a gente, né? Aprender a receber um não é um verdadeiro exercício para o nosso ego e talvez nos proporcione a maior economia de tempo permitindo a nossa maturidade. É necessário, se quisermos ser melhores e ter menos sofrimento, que aprendamos a lidar com os não da vida. Eles são a melhor parte do nosso aprendizado. Com os pés descalços e caminhando, havia três dias, avistei um grupo de mercadores conversando. Como estava com sede, dirigi-me a eles e perguntei se teriam um pouco d'água. Voltaram-se para mim e um deles disse, o senhor não percebe que somos apenas uma miragem? Uma miragem? Sim, uma miragem. Como podem ser uma miragem se estão falando comigo? Ora, meu caro senhor, as miragens são as que mais falam. São irmãs da fome, do medo, dos devaneios negativos e assustadores, como também irmãs dos sonhos, da esperança e da euforia. É fácil perceber que quem tem medo, raiva ou está com preguiça está vendo uma miragem. Nós estamos em todo o espaço onde não existe realidade e nem tempo. você está dizendo que tenho medo, raiva ou preguiça? Não, eu sou uma miragem. Miragens não têm ideias próprias. Refletem apenas o que a imaginação cria. Sou o que você é. Continuei me refrescando e a temperatura começava a cair. Saí da água. Após colocar a roupa, sentei em um tapete e complementei meus pensamentos. Pois em alguns minutos, imerso na água cálida, havia ido até a casa de amigos, caminhado no deserto e, nos dois casos, conversado e trazido uma história. De verdade, onde está o tempo? O tempo é uma coisa interessante na nossa vida. Nós colocamos ele como algo que tem que ser cumprido sequencialmente ou não sequencialmente. Na verdade, o tempo é como se fosse uma entidade presente em tudo que nós fazemos. e daí ele pode realmente nos trazer muita informação, muita felicidade e, principalmente, nos mostrar que ele pode encurtar ou aumentar conforme tudo que nós fazemos. O tempo é uma coisa mágica na nossa vida. essa é a sexta semente de Tâmara. é a sexta semente de Tâmara. É a sexta semente de Tâmara. A sexta semente de Tâmara.